Com cartazes nas mãos, os colegas de escola de Nicolas Lima Serafim de 14 anos prestaram as últimas homenagens. Na porta da igreja evangélica, fizeram uma oração. Assim na terra como o Espéu. O velório começou ainda durante a noite desta terça-feira. O momento de despedida foi acompanhado, em sua maioria, por jovens. Eles compartilharam, ao mesmo tempo, sentimentos de saudade e dor pela morte do adolescente. Não tem justificativa de tanta violência. A comoção, durante o velório, levantou vários questionamentos sobre a violência banal entre adolescentes. Não é o primeiro e não será o último que possamos estar aclamando por pais, para os nossos adolescentes, você pai, você mãe, nesse momento também. Está policiando os celulares, olhando, porque isso foi marcado pelo celular. Essa colega do adolescente que foi morto e que prefere não mostrar o rosto, disse que está angustiada. Foi uma cena muito trágica, muito horrível. A gente vê assim, fala assim, a neia é tão forte, mas você vendo assim, você fica em choque, nem sabe o que falar. A ficha não cai, porque parece que não é ele, sabe? Outros dois adolescentes também ficaram feridos no ataque. O Hospital Estadual de Anápolis informou que o adolescente de 12 anos passou por cirurgia e o estado de saúde é estável. Já o de 15 anos perdeu um rim, parte do intestino grosso, o baço e está entubado. O estado de saúde é gravíssimo. Pouco tempo depois do ataque, a polícia militar localizou suspeitos. Uma mulher de 43 anos e os dois filhos dela, um de 20 e outro de 14. Eles devem responder judicialmente pelo crime. Até o presente momento a gente tem a informação de que, anteontem, durante uma live de um jogo de free fire ocorrido no Instagram, esses jovens trocaram ofensas entre si, ameaça, e combinaram se encontrar na saída do colégio. Após o período matutino de ontem. E assim foi feito. A madrasta do Nicolas disse que a família da vítima contesta essa versão de que tudo teria sido por causa de um jogo virtual. Ele não jogava, ele não gostava desse jogo. Foi simplesmente uma... ele estava na hora errada na... Na hora errada. Muito difícil, muito difícil falar sobre isso. A família pede justiça pela morte de Nicolas Serafim. E a grande culpada disso é a assassina, é aquela mãe. É a assassina, ela é a mãe. Ela que não deveria, ela incentivou. E aquele rapaz que atirou aquelas facas, ele foi profissional. Porque ele atirou no coração do Nicolas. Que hoje ele não está aqui com a gente mais. Isso aqui dói, aquele ali não vai suplir a dor do pai, não vai suplir a dor da mãe. Isso é muito... Gente, a gente quer justiça. Isso aqui.